A CIDADE NO BRASIL A gente traz informação ao vivo sobre o incêndio destruiu parte do Tribunal de Justiça do Ceará na madrugada de hoje. Todo mundo falando, todos querendo saber. Foi assim com cada um de nós, servidores do judiciário. Com a nossa presidente não foi diferente e logo ela partiu para conferir tudo de perto. O Corpo de Bombeiros, com seu grande trabalho, que ele é peculiar, neste momento diz que o incêndio está controlado. Estamos aqui acompanhando todo esse trabalho. Suas palavras também confirmaram. O incêndio, felizmente, não havia ferido ninguém gravemente. As chamas também não danificaram o principal instrumento do nosso ofício, os processos judiciais. O acervo processual todo digitalizado, sem nenhum problema. A justiça está trabalhando diuturnamente, todos os desembargadores, todos os servidores. Vimos que o fogo não apagou nossa história. Algumas relíquias aqui desse Tribunal de Justiça foram preservadas. Refiro-me ao nosso memorial, a nossa história do poder judiciário. A capela Nossa Senhora de Fátima, essa também se encontra preservada. E isso, para a gente, é um alito. Símbolos da fé e da história sobreviveram. Confiança em Deus na diversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Outro objeto especial se juntou a eles. Algo representativo da nossa própria atividade fim. A justiça. Eu tive essa grande notícia de que realmente a minha toga, ela está aqui. Sem qualquer dano, ela está intacta. A presença de Deus em tudo isso. Em que ele esteve abraçando isso aqui. Diz, nós vamos deixar para a Nailde. A toga. Que é a vestimenta que ela usa, representando a justiça cearense. Fé, história e justiça. Sinais para continuarmos. A história do poder judiciário, ela não se resume ao prédio, à instituição. Ela é formada também de pessoas que aqui vêm construindo a sua história. Portanto, sigamos em frente, unidos mais uma vez, nos fortalecendo e amparando uns aos outros, como uma só equipe. E no futuro estaremos presencialmente juntos, em uma casa renovada, que nos lembrará da nossa própria capacidade de renascimento. A todos os magistrados e servidores, a nossa mensagem de otimismo. Juntos, venceremos este momento difícil que estamos atravessando. E em breve, a nossa instituição será reconstruída. Agradeço a Deus, agradeço a presença de todos e o apoio acima de tudo. A força de cada um. A mão amiga que eu tenho recebido. A mão amiga que eu tenho recebido. A sangra que eu tenho recebido. Ainação que eu tenho recebido. Ainda é a nossa instituição. Ainda é a sua身taiyoruz. A más ou disguise, uma assim, outra transmissão é uma Biennalea de temos. A quantidade de todos... A imagem que nós temos a sua entity. A criança que eu tenho recebido.